Onde nós tá, porra? Tá dois a quatorze, porra. Tá eu, tá o feijão, porra. Tomar no cu, porra. Quatorze quem tá é nós. Quem tá na quatorze é nós, porra. A tomar no cu, porra. Tô em casa, porra. Aqui eu não saio mais não. Vocês levou muito tiro, peidaram a beça, abandonaram o machado. Esse polêmico da baixada tá lançando tipo Coréia do Norte, só lançamento tipo Miss. E nós vai de novo, o poupa é que é o machado. Aguacho, São Leopoldo, o urso falou pra tu. Melhor tomar cuidado, tá faltando isso aqui. Pra tropa ir lá no barro, vocês peidaram o baixinho. Chamaram polícia, veio até com o caveirão. Pra tirar nossa vida, fala que é brabo. Mas a cena foi triste, então cadê o sem fuzil que cês posta no Twitter? 2x0 é o caralho, nós demos goleada. E o placa aumentou, 7x0 pra jamac. 2x0 é o caralho, nós demos goleada. O rico vai no machado, e o terrível vai na guacha. 2x0 é o caralho, nós demos goleada. O rico quer o machado, e o terrível quer a guacha. Você levou muito tiro, peidaram a berça. Abandonaram o machado, morreram da guerra. Então se reforça, que nó vai de novo. O poupa é que é o machado. Aguacho, São Leopoldo, o urso falou pra tu. Melhor tomar cuidado, tá faltando isso aqui. Pra tropa ir lá no barro, vocês peidaram o baixinho. Chamaram o polícia, veio até com o caveirão. Pra tirar nossa vida, fala que é brabo. Mas a cena foi triste, então cadê o sem fuzil. 2x0 é o caralho, nós demos goleada. E o placa aumentou, 7x0 pra jamac. 2x0 é o caralho, nós demos goleada. Que o rico quer o machado, e o terrível quer a guacha. 2x0 é o caralho, nós demos goleada.